Se tem uma coisa que atrapalha e muito o crescimento de todo o negócio de alimentação é a seguinte Rotatividade de equipe Você tá passando por isso no seu estabelecimento? Não sabe como resolver, não sabe o que precisa ser feito Pra reduzir se entra e sai, se entra e sai de funcionários Que não só atrapalha os seus processos, a padronização, a qualidade dos seus pratos e dos seus serviços Como também vai te gerando vários custos, não é mesmo? Porque paga funcionário, contrata outro, aí demite outro E, meu, é muito dinheiro saindo e pouco resultado acontecendo dentro do seu negócio Você quer saber o que pode te ajudar a evitar que isso aconteça? Então fica comigo nesse vídeo, nós estamos na série Falando com o Dono Música Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Mara Vale Sou consultora de alimentos e quero te dar dicas e estratégias pra reduzir problemas no seu negócio de alimentação Nesse vídeo eu quero falar sobre a rotatividade, que é um problema que realmente traz muitos transtornos Atrasa tudo, empaca processo, desgasta a equipe porque toda hora tem alguém entrando, alguém saindo Alguém entrando, alguém saindo, alguém entrando, alguém saindo, a gente não consegue padronizar nada, organizar nada Manter uma rotina realmente bem definida da equipe Porque sempre tem alguém novo chegando, alguém pra treinar, alguém pra orientar, alguém pra supervisionar Enfim, definir uma boa equipe, uma equipe produtiva e engajada é a missão de todo serviço de alimentação Afinal, nada acontece sem um bom time Um time bem treinado, bem acompanhado, bem supervisionado que traz resultados E pra isso é importante que você comece esses cuidados desde o processo de recrutamento e seleção dessa equipe É importante que você defina, você dono, você gerente, vocês liderança Que vocês definam o perfil de pessoas que vocês querem que trabalhem com vocês Independente do cargo, né, se são homens, mulheres, uma equipe jovem, uma equipe mais madura Vocês querem pessoas que têm experiência na área, que não tenham Vocês querem modelar essas pessoas novas pra seguirem as regras do estabelecimento Então é importante ter um perfil definido Pra que você tenha um processo de recrutamento e seleção mais assertivo Dentro do recrutamento é essencial que você saiba descrever exatamente a pessoa que você quer que se candidate a esse cargo Então é importante que você anuncie a vaga com a descrição exata de quem você quer contratar Então as funções, a experiência, o perfil, enfim, você já deixa muito detalhado Quando você estiver colocando num Facebook, num Instagram, numa agência de trabalho, né, de empregos aí da sua cidade Mas que isso seja muito bem definido Porque aí você no processo de seleção já vai ter mais facilidade de encontrar o candidato ou os candidatos certos pra vaga Por quê? Porque a pessoa que mandar o currículo vai mandar, né, provavelmente o currículo mais direcionado a esse perfil Então você não vai perder tempo com um monte de currículo que não vai adiantar em nada São pessoas que não atendem a vaga e você ficar ali perdendo tempo escolhendo pessoas Então no recrutamento e na seleção tem que ter uma definição bem específica da vaga e das pessoas que vocês pretendem contratar Tá? Depois você vai fazer a entrevista É importante que na entrevista você deixe bem claro pro candidato qual o papel dele O que ele vai fazer, horários de trabalho, folgas, a rotina que ele vai ter, as regras da empresa Pra que realmente só permaneçam no processo de entrevista e de contratação as pessoas que estão interessadas em fazer parte desse ambiente Sabendo essa responsabilidade, sabendo que ela pode e não pode fazer Sabendo que vai trabalhar todo dia, que às vezes tem hora pra entrar e não tem hora pra sair Enfim, deixe muito claro isso pro candidato Pra que ele se sinta à vontade em continuar no processo ou sair do processo Porque ele não quer trabalhar com isso Porque a pessoa que trabalha na cozinha, ela sabe que ela vai trabalhar muito Que ela vai ter pouca folga, que é uma rotina cansativa, tem muita pressão Então assim, ela tem que gostar de cozinha pra estar ali e não tá ali só porque precisa Então deixe isso muito claro, converse muito com o candidato Não faça uma entrevista de praxe, correndo só pra cumprir tabela Tenha paciência e cuidado em escolher as pessoas que vão fazer parte do seu time Justamente pra reduzir rotatividade E por último, o quarto passo mais importante é a integração E é o que falta muito nos restaurantes, lanchonetes, padarias hoje em dia A pessoa é contratada e aí ela vai pra função dela sem ter uma orientação, uma supervisão Sem ter sido treinada, sem ter sido acompanhada nas primeiras semanas Justamente pra que ela entenda se ela quer ficar ali ou não E o gerente ou dono, quem for treinar ela, já perceba se é uma pessoa capacitada Que atende o perfil, que vai superar as expectativas do estabelecimento ou não E aí você já encerra caso não seja de início Não fique perdendo tempo com essa pessoa ali Já que ela não atende ao perfil nem as expectativas da vaga que ela vai ocupar Então, recrutamento, seleção, entrevista, integração São os quatro passos pra escolher a pessoa certa Que vai se encaixar à sua empresa, ao seu negócio de alimentação E que vai querer fazer carreira e ficar muitos anos com você Agora, se você não seguir essa regra, não seguir essa ordem E não fizer um processo de recrutamento e seleção adequado Você vai ter dificuldade em reduzir essa rotatividade da sua equipe aí, tá? E existem outros fatores que você pode trabalhar também Motivação, gamificação, funcionário do mês Outras questões, né? Que vão motivar a sua equipe e querer que eles Eles quererem ficar aí no estabelecimento com você, tá? Se você precisar de ajuda nesse sentido Uma boa consultora de alimentos pode te ajudar, tá? Deixa aqui embaixo se você é um dono ou um gerente Eu quero, eu preciso dessa ajuda Me fala de onde você é Que eu tenho certeza que eu tenho uma boa consultora perto de você Pra te ajudar, tá bom? Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo E não se esqueça Se inscreva no canal Dá o seu like Clica no sininho pra receber as nossas notificações Toda semana tem vídeo novo pra você A gente se vê no próximo Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho